Tava tranquilão no camarote, eu e mais dois molecote tomando siroque, torrando o cunho Foi quando avistei essa novinha sentando, quicando, se acabando na pista Fiquei galudo na hora, convoquei pra levar embora e fechar no resumo Pera aí, DJ Ruivo, vai mudando de assunto Nossa, que popô gigante, chega a ser deselegante Tive que dar-lhe o papo e falar bem assim Quando o DJ soltar o ponto, tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Quando o DJ soltar o ponto, tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Tava tranquilão no camarote, eu e mais dois molecote tomando siroque, torrando o cunho Tava tranquilão no camarote, eu e mais dois molecote tomando siroque, torrando o cunho Foi quando avistei essa novinha sentando, quicando, se acabando na pista Fiquei galudo na hora, convoquei pra levar embora e fechar no resumo Pera aí, DJ Ruivo, vai mudando de assunto Nossa, que popô gigante, chega a ser deselegante Tive que dar-lhe o papo e falar bem assim Quando o DJ soltar o ponto, tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Quando o DJ soltar o ponto, tu desce, tu sobe, joga esse popô pra mim Tava tranquilão no camarote, eu e mais dois molecote tomando siroque, torrando o cunho Uh, 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 uh Obrigado.